Vida, vida, nas mãos de Deus Vem, sai, Senhor, não perdi Vida, vida, nas mãos de Deus Ai, vem, sai, vamos lá, gente Ai, vem, sai, vamos lá Ai, vem Vida, vida, nas mãos de Deus Sol de cor, sol de são Pra onde virei, Senhor, a minha vida está em duas mãos Pra onde virei, Senhor, sol de cor, sol de são Pra onde virei, Senhor, a minha vida está em duas mãos Vida, vida, nas mãos de Deus